Música Desperta irmão que a hora é chegada Jesus vem buscar sua igreja amada Devemos estar prontos a esperar Jesus vem nas nuvens seu povo buscar Vem Jesus tua igreja te espera Vem Jesus a minha alma nela Vem Jesus eu estou esperando contente Aguardando o dia da vitória Ele prometeu ele é Deus e não falha Iremos ao céu é fiel sua palavra Por isso irmão devemos vigiar Pois a meia noite um grito vai soar Vem Jesus tua igreja te espera Vem Jesus a minha alma nela Vem Jesus eu estou esperando contente Aguardando o dia da vitória O mundo sem Deus vai clamar por socorro E os desviados vão chorar sem consolo Cuidado irmão põe tua vida no altar Não deixa o fogo em você se apagar Vem Jesus tua igreja te espera Vem Jesus a minha alma nela Vem Jesus eu estou esperando contente Aguardando o dia da vitória Homens vão surgir Homens vão surgir para lutar contra a igreja Oh irmão não tem mas é de Deus a peleja A noiva de Cristo daqui vai partir Estamos no mundo mas vamos subir Vem Jesus tua igreja te espera Vem Jesus a minha alma nela Vem Jesus eu estou esperando contente Aguardando o dia da vitória Vem Jesus tua igreja te espera Vem Jesus a minha alma nela Vem Jesus eu estou esperando contente Aguardando o dia da vitória Vem Jesus eu estou esperando contente